Fiquei muito honrado e agradecido em ter sido eleito o melhor senador do Brasil em votação nacional promovida pelo Congresso em Foco. Um prêmio que recebo com a sensação de missão cumprida no Senado Federal. Me dediquei muito, tanto no aspecto legislativo, quanto nos embates políticos na defesa do Brasil e dos brasileiros e em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Também trabalhei muito para trazer um grande volume de recursos para Rondônia, para obras e serviços em praticamente todas as áreas, principalmente saúde, educação, pavimentação e agricultura. Todos os 52 municípios do Estado receberam recursos destinados pelo meu mandato. Esse sentimento de dever cumprido no Senado Federal, reforçado com este prêmio de melhor senador do Brasil, me deixa ainda mais estimulado para ser governador de Rondônia. Quero, com a mesma dedicação e firmeza, trabalhar muito por nosso Estado, pela nossa gente. Vamos juntos construir um novo governo. Rondônia precisa viver um novo tempo. Para isso, eu preciso do seu apoio e do seu voto no 22. Deus abençoe você e sua família. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado e um abraço a todos.